Um médico de 47 anos, ele foi preso por determinação judicial na cidade de Capelinha. Ele é acusado dos crimes de violação sexual mediante fraude e foi preso em casa. O repórter Fantoni Peço tem as informações. É, Fantoni, para ser preso em casa é mediante mandado de prisão, mas ainda na fase de investigação. O que se sabe comprovadamente sobre esse caso aí, Fantoni? O Nicomédias, esse médico, foi condenado a seis anos e oito meses, isso por conta de irregularidades praticadas por ele. E segundo o histórico, a Polícia Civil recebeu as informações a respeito da conduta dele, uma conduta irregular, durante exames ginecológicos. Esse médico tem 47 anos e entre dezembro de 2013 e agosto de 2014, a Polícia Civil recebeu denúncias e informações de irregularidades praticadas pelo profissional na cidade de Turmalina, no Vale do Jequitinhonha. E as vítimas disseram que o médico fazia exames e nesses exames similava, eram similares ou tinha alguns aspectos com uma relação sexual ou ato sexual. E também os questionamentos desse profissional às pacientes que seriam além, elas consideraram que o questionamento dele, os questionamentos dele iam além da necessidade do exame que estavam fazendo os exames preventivos. E aí, por conta disso, essa questão de violação, até mesmo da intimidade, não só física, mas também intelectual das vítimas, a Polícia Civil conseguiu indiciamento desse médico por violação sexual mediante fraude. Ele foi julgado e condenado a seis anos e oito meses e aí saiu a sentença, inclusive com a reclusão dele em regime fechado, Nicometes. E essa decisão foi cumprida, essa ordem foi cumprida pela polícia, ele já foi recolhido à unidade prisional na região de Capelinha para ficar à disposição da justiça. Evidentemente, Nicometes, que ainda cabe recurso, mas em princípio ele vai ter que aguardar o julgamento desse recurso, da defesa dele, que não concorda, recolhido no presídio de Capelinha, Nicometes. Então aí, Fantoni, já esgotaram todas as questões de investigação, já é uma sentença, né? Você falou muito bem aí. É, e agora a sentença vem escrita lá embaixo assim, ó, cumpra-se. Aí não tem jeito, mandou recolher, tem que levar. É, já está em fase agora de recurso, né? Acompanha de perto esse caso pra gente aí, Fantoni. Obrigado, meu amigo, depois você volta aqui no Balanço Geral. Fantoni Peço. Obrigado, meu amigo.